Fala pessoal, Almoço com TF no Ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Mais tarde nós teremos ainda o nosso Noite Alvinegra, já com o pré-jogo de Botafogo e Juventude, porque a partida será amanhã às 11 horas, lá em Caxias do Sul. Outro detalhe, assistam o giro de notícias que está muito bom. Estou falando aqui sobre os gastos do Botafogo. O clube gastou nessa temporada 12 milhões de dólares. Vejam o vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. O Muro de Ídolos, que fica ali em frente à sede de General Severiano, ele pode chegar ao fim. Segundo a coluna do Anselmo Góes, do jornal O Globo, aquele espaço pode ser destruído. O projeto do novo espaço cultural da UERJ, que compreende a antiga casa de espetáculos Canecão, prevê a derrubada do Muro dos Ídolos do Botafogo, que fica em frente à sede de General Severiano do Glorioso. O Muro dos Ídolos faz parte do terreno que será contemplado pelo projeto que vai do antigo Canecão até o Instituto de Neurologia de Olindo Couto. Toda essa área pertence à UFRJ, incluindo o muro onde estão as gravuras dos ídolos alvinegros. A reforma deve ser aprovada na próxima reunião do Conselho Universitário, e posteriormente irá passar pelo processo de licitação. No final do parque ficará a casa de espetáculos, que será administrada pela iniciativa privada pelos próximos 25 anos. Então, isso, como eu falei anteriormente, é a informação da coluna do Anselmo Góes. Olha, é muito triste caso realmente seja derrubado o Muro dos Ídolos, que é um projeto feito pelos torcedores do Botafogo, não tem nada aquilo ali feito pelas diretorias, mas nada, é um projeto dos torcedores, que sempre fazem vaquinhas para que sejam pintados ali novos ídolos botafoguenses naquele local. O que pode ser feito? É tentar fazer com que o Muro dos Ídolos seja feito novamente, talvez isso com ajuda, até mesmo do Texor, incentivo do John Texor financeiro, ali no estádio Newton Santos, seja pintado ali em uma das entradas do nosso estádio. Ou, utilizem essa parte aqui que eu estou colocando para vocês, do estádio Newton Santos, ali onde fica o setor leste. Você pode fazer um desenho dos ídolos nessa parte aqui, para que, de repente, possa ser uma solução, ou na parte externa do estádio. Infelizmente, deve ser destruído o Muro dos Ídolos, que é uma coisa bem bonita, que já passou ali em frente. Fique emocionado, mas é da iniciativa privada, tem dono, e o dono, se ele quiser, ele pode destruir. Vamos ver, de repente, o cara não destrói, né? De repente, os novos donos ali não destroem o Muro dos Ídolos, deixam ele como está, porque é um local de passar. Eu não sei como que vai ser feito. Agora, qualquer coisa que a gente falar aqui será dedução. Mas, o Botafogo poderia arrumar uma alternativa, para que os espaços fossem preenchidos, ou na parte interna do Newton Santos, aquele local que eu mostrei para vocês, ou na parte externa ali do nosso estádio, que seja feito um local para que os ídolos fossem desenhados. Comentem aqui o que vocês acham, se realmente o Botafogo pode ter essa possibilidade, de ter o seu Muro dos Ídolos em outro local. Comentem aqui. Este nosso Almoço com TF está em nome de Estrela Bet. Se você gosta de fazer a sua fezinha marota, moleque, serelepe, na Estrela Bet é seu lugar. Se você ainda não tem o cadastro, está dando mole. Link aqui embaixo, no nosso primeiro comentário, ou aqui, QR Code. Entrem com o QR Code, apontem aqui, e vocês vão cair diretamente no cadastro da Estrela Bet. Faça ali seu depósito inicial, faça sua fezinha. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Mas, em jogo do Botafogo, as odds são favoráveis, né? Assim, não para o Botafogo, mas para quem fizer uma fezinha no nosso glorioso. De repente, vocês colocando ali R$10, pelas odds que estarem em 3 e um pouquinho, vocês podem ir até 30 e o saque ser imediato. Então, entrem na Estrela Bet. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Neste momento, nós estamos na tabela de classificação, dando uma olhadinha aqui, na décima segunda. E estamos a quatro pontos do oitavo colocado, que é a equipe do América Mineiro. Por que estou falando isso e estou olhando o América Mineiro na oitava posição? Porque existe uma grande possibilidade que no Campeonato Brasileiro nós tenhamos um G8. Explico. Hoje, nós temos três brasileiros na semifinal da Copa Libertadores da América. Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo, que está em segundo lugar, e Atlético Paranaense, que está em quinto. Caso uma dessas equipes conquiste a Copa Internacional, teremos uma vaga a mais na Copa Libertadores, vinda pelo Campeonato Brasileiro. Então, o G6 automaticamente viraria G7. Outra competição que nós temos alguns outros clubes que estão na parte de cima da tabela, na semifinal. Copa do Brasil. Flamengo, que está na segunda posição, Corinthians, que está em terceiro, Fluminense, que está em quarto, e aí vem o São Paulo, que está na décima primeira posição, a única equipe que não está dentro de uma possível vaga na Copa Libertadores. Se Flamengo, Corinthians ou Fluminense, uma dessas equipes, ganhar a Copa Libertadores, o Brasileirão ganhará mais uma vaga para a competição sul-americana. Teremos, então, um G8. Existe a possibilidade, TF, de um G9 vendo o que está acontecendo neste momento? Poder? Pode. Porque nós teremos ainda mais uma competição sul-americana com clubes brasileiros disputando uma vaga, que é a Copa Sul-Americana. Nós teremos uma semifinal entre clubes brasileiros, Atlético Goianiense e São Paulo. Na outra, não teremos brasileiros, né? Nós temos dois clubes brasileiros e, consequentemente, um estará na final desta competição. Nenhum dos dois está dentro do grupo de classificação para a Copa Libertadores. Mas o São Paulo, por exemplo, está na 11ª posição com 29 pontos, a um ponto do G8. Se o tricolor do Morumbi ficar ali entre os oito primeiros colocados, automaticamente nós teríamos um G9 no Campeonato Brasileiro. Então isso quer dizer o quê? Mesmo com um Campeonato Brasileiro totalmente irregular, que o Botafogo está disputando, acreditar que uma vaga na Libertadores possa cair no colo do Glorioso é bem provável. Isso mesmo. Porque são apenas quatro pontos de diferença para a equipe do América Mineiro, que está na oitava posição. Pensando nesse show de vagas e na Copa Sul-Americana, Botafogo está muito avançado para conseguir uma vaga na segunda competição da América do Sul. Porque se tudo continuar dessa maneira, automaticamente, quando forem aumentando as vagas na Libertadores, automaticamente aumentariam as vagas na Copa Sul-Americana. Tendo um G8 no Campeonato Brasileiro, a tendência é que até o 14º colocado consiga uma vaga na segunda principal competição do nosso continente. Então, se o Botafogo conseguir um bom segundo turno do Campeonato Nacional, não precisa nem olhar o G6, porque o G6 hoje a diferença é até grande, são 10 pontos. Mas o Botafogo fazendo o Campeonato Brasileiro seguro ali, terminando na oitava, sétima posição, que dá, por exemplo, entre os oito primeiros colocados, que é bem factível pelo que nós estamos disputando hoje, e até mesmo pela diferença de pontos, o Botafogo pode ganhar uma vaga na Copa Libertadores, não na fase direta, mas entrando numa pré-Libertadores. Então, isso seria ruim. Até mesmo pelo início de um projeto, pelo início do ano, e até mesmo por tudo que está acontecendo. Quantos pontos, TF, você acha que o Botafogo teria que conquistar para ir para uma pré-Libertadores? Com um G8 ou um G9? Uns 52 pontos, acho bem fácil, acho bem factível o Botafogo conquistar essa vaga. Então, explicado para vocês, o G8 pode dar uma vaga na Libertadores, e talvez até mesmo um G9. Se o São Paulo ficar na nossa frente, estiver ali na oitava posição e ganhar a Copa Sul-Americana, ou ganhar a Copa do Brasil, pode ser interessante. Seria interessante o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, não a Copa do Brasil, porque o Atlético-Guinense não é bom ganhar, porque está lá na parte de baixo da tabela, não teria importância. Mas seria importante o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, o Palmeiras ganhar a Libertadores, e o Corinthians ganhar a Copa do Brasil. Seria interessante, porque aí sim, nós seríamos mais vagas abertas para o Botafogo, e quem sabe a gente consiga uma vaga na Copa Libertadores. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas. Mais um Almoço com TF Chega ao Fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde, serei de volta aqui com o nosso Noite Alvinegra, já com o pré-jogo de Botafogo e a equipe do Juventude. Amanhã, 11 horas da manhã, em Caxias do Sul. Obrigado pelo carinho de vocês sempre. O canal do TF é de Botafoguense para Botafoguense. Um abraço, tamo junto. Fogo nele, leite. Próxima dele, fogão sempre fogão. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.